Muito difícil para o Renato montar uma equipe que seja minimamente competitiva. O Grêmio se segurou nesse primeiro tempo contra um adversário que está mais organizado, mais leve e mais rápido. Boa jogada do Marquinhos Gabriel. E o Marquinhos Gabriel, olha, arrancou aplausos aqui do torcedor do Bahia por essa jogada, olha. Puxou para o pé esquerdo, enfiou entre as pernas do Werley. Aí na sequência já passou pelo segundo adversário.